O Código Brasileiro de Trânsito recebeu alterações que entraram em vigor em abril de 2021. E nesta semana, esse foi um dos nossos assuntos aqui no TVC Agora. Começamos com a mudança na CNH e hoje o Bruno Axelso volta a explicar o que muda no transporte de crianças. A preocupação com o transporte de crianças será maior em 2021. A mudança no Código de Trânsito chama a atenção para o uso dos equipamentos de segurança dos pequenos, como assentos de elevação e cadeirinhas infantis. Hoje o uso das cadeirinhas é exigido para crianças de até 7 anos e meio. Com a nova lei, passa para 10 anos e ainda leva em consideração a altura mínima de cada criança dentro do veículo. A não ser que elas atinjam a altura mínima de 1,45m. Então, se elas atingirem essa altura, mesmo tendo menos de 10 anos, elas podem ser transportadas sem a cadeirinha ou o assento de elevação ou o bebê conforto. É um equipamento de extrema importância. Ele realmente salva as vidas das crianças em caso de acidente de trânsito. Porque ele é adequado para o tamanho do corpo da criança e realmente segura ela dentro do veículo em caso de colisão. O que não mudou nesse caso é a penalidade para quem descumprir a lei considerada gravíssima. O motorista flagrado desobedecendo essa norma está sujeito à multa de R$ 293,47. E aplicação de 7 pontos na carteira. O mesmo vale para quem anda de moto. A partir de abril, quando as mudanças entram em vigor, a idade mínima permitida para criança na garupa de motos sobe de 7 para 10 anos. A partir de abril, quando as mudanças entram na garupa de motos sobe de 7 para 10 anos.